Olá pessoal, tudo bem? Problemas para dormir são bem comuns nos dias de hoje. Se você está assistindo aqui esse vídeo, provavelmente você tem problema para pegar no sono ou para manter o sono. Nesse vídeo, nós vamos apresentar três pequenas mudanças que você pode fazer para dormir mais rápido, dormir mais fácil e para manter mais o seu sono. São três pequenas mudanças. Através de três pequenas mudanças, você pode dormir mais rápido, mais fácil e pode manter o seu sono. Se você está chegando aqui no nosso canal, gostaríamos de te convidar para se inscrever. Se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também têm problemas para dormir. Três pequenas mudanças que podem ser feitas, pode começar hoje mesmo para melhorar a qualidade e a quantidade do seu sono. A primeira delas é a seguinte, procure jantar mais cedo. Se você janta, por exemplo, às 8 horas da noite, procure jantar um pouco mais cedo. Procure jantar, digamos, 19h45, 7h45 ou 7h30. Jante um pouco mais cedo, se isso for possível para você. É claro que tem pessoas que trabalham até mais tarde, chegam mais tarde em casa, não conseguem jantar muito cedo. Se esse for o seu caso, a dica é você comer uma quantidade menor de comida nessa refeição. Por que isso é importante? Porque se você está com a barriga muito cheia e acaba deitando sem ter completado a sua digestão, isso vai atrapalhar o seu sono. Sabemos que à noite a digestão é mais lenta. Então se você come, digamos, às 20h e vai dormir às 23h ou à meia-noite, talvez a digestão não tenha sido completada. Então é importante, se não for possível jantar um pouco mais cedo, que você procure comer menos, comer uma quantidade menor de alimentos ou comer alimentos mais leves nesse horário. O ideal, claro, se for possível para você, é comer antes do pôr do sol, fazer o jantar antes do pôr do sol. Isso é o ideal, mas para muita gente isso não é possível. Então, na medida do possível, procure jantar mais cedo. Pode ser um pouco mais cedo, uns 10 minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo, já ajuda. Principalmente se você tornar essa refeição mais leve. A segunda pequena mudança que nós gostaríamos de sugerir para você é se movimentar um pouco após o jantar. Não precisa ser imediatamente após o jantar. Apenas uma pequena caminhada já é o suficiente. É considerado que se você der 100 passos após uma refeição, isso já ajuda a digestão. Então, se você der uma pequena caminhada, pode ser no pátio da sua casa, pode ser nas dependências do seu prédio, isso já vai ajudar a melhorar a sua digestão. Claro, isso vai depender das suas condições físicas. Tem algumas pessoas que não conseguem caminhar com facilidade, precisam de um apoio para caminhar, precisam de uma pessoa para acompanhar. Ou a pessoa está muito pesada, não consegue fazer uma caminhada. E dependendo de onde você mora, se é muito escuro, se o local não é seguro, também não é recomendável você sair de casa, sair do apartamento para fazer isso. Faça o que for possível, evite ficar muito tempo sentado depois das refeições, principalmente depois do jantar. Procure se movimentar um pouco, dar alguns passos. Se você estiver numa condição física difícil, está com problema de coração, pressão alta, é bom conversar com o médico, ver o que ele acha se você pode se movimentar um pouco após as refeições. Quando nós falamos em movimentar, é uma caminhada leve, uma caminhada bem leve, bem tranquila. Apenas 100 passos já são suficientes para melhorar a sua digestão. Uma boa digestão nesse período do dia é muito importante para que você não leve a digestão para a cama. Tanto a primeira mudança como essa segunda mudança aqui, elas têm a ver com a digestão. Então não podemos deixar que a digestão atrapalhe o nosso sono, não podemos levar a digestão para a cama. Isso é muito importante para que a gente consiga dormir mais rápido, mais fácil e consiga manter mais o nosso sono. A terceira pequena mudança que nós temos para sugerir é que você faça um relaxamento muscular. Assim que você deitar na sua cama, você deita e você começa a fazer um relaxamento muscular. Você pode começar pela cabeça, você procura relaxar os músculos da cabeça, os músculos do rosto, do pescoço, os músculos da nuca, dos ombros, dos braços, do peito, das costas, da barriga, da região lombar, do quadril, das coxas, das pernas e dos pés. Vai relaxando, vá relaxando todo o seu corpo. Imagine, pense na região do corpo que você quer relaxar, imagina que os músculos se relaxam dessa região. Então, faça isso, se você quiser fazer o seguinte, para facilitar esse processo de relaxamento, contraia um pouco os músculos da região, por exemplo, você contrai os músculos do rosto e em seguida você relaxa eles, relaxa os músculos do rosto. Contrai e relaxa. Contrai os músculos do ombro e relaxa. Contrai os músculos dos braços e relaxa. E assim por diante. Aqueles músculos mais proeminentes, que você tem um controle maior, que você consegue realmente contrair e relaxar, que o relaxamento fica bem evidente. Claro, os músculos aqui da cabeça, nós não temos esse controle para deixar os contraídos, assim como os músculos do rosto. Mas você pode imaginar que eles se contraem e em seguida se relaxam. Faça isso com todos os músculos do seu corpo no momento em que você deitar. Isso é um processo que pode levar 1 a 3 minutos. De 1 a 3 minutos é algo bem rápido. É possível que antes de terminar todo o relaxamento, você já esteja dormindo. Depende do grau de dificuldade que você tem para dormir. Então são essas as 3 pequenas mudanças que podem deixar o seu sono melhor e podem fazer com que você durma mais fácil e mais rápido. Se você gostou dessas dicas, deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que também tem problemas para dormir e para manter o sono. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Se você quiser baixar o nosso e-book Mestre da Própria Saúde, o link está na descrição. Se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, o link também está na descrição desse vídeo. Desejamos a todos uma excelente saúde. Tudo de bom. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.